Fala aí galera do meu canal, beleza? Aqui é o Leo falando com vocês. Então, tô aqui na Palut Bay e esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje vai ser um vídeo bem interessante. Vou estar mostrando a cidade aqui de Tauranga, Monte Manganui e também tentando explicar pra vocês como funciona pra tirar uma carteira de motorista em Nova Zelândia. Acompanhe o vídeo aí, deixe seu like, dá uma curtidinha. Se puder tá divulgando e ampliando aí o canal, me ajudando em todas as mídias aí, tanto com Instagram, Facebook e no YouTube. Pô, seria muito bom e muito obrigado novamente, valeu! Então galera, hoje eu vou sair pra dar um rolé e mostrar pra vocês como que funciona aqui na Nova Zelândia pra tirar a carteira de motorista, né? Tô aqui bem aqui na BTNZ, aqui onde eles fazem a checagem dos carros, né? Pro IPVA. Aí você vem aqui, esse é o formulário, né? Você pega o formulário, pode pegar o formulário aqui também, né? E você faz a aplicação. E essa aplicação tem várias questões, você pode carro, caminhão pequeno, caminhão com trailer, caminhão grande, caminhão químico, uma série de coisas. Agora pra preencher esse formulário, você vai ter que ter a sua carteira do Brasil, se você quiser ir direto, pegar uma carteira chamada Full License aqui, que seria a nossa carteira completa, né? Só pra dirigir carro, né? Você tem que trazer a sua carteira do Brasil, levar numa agência de tradução. Essa agência de tradução, ela vai traduzir, né? De acordo aqui com as demandas do país. E você entrega aqui pra eles, demora dois, três dias pra traduzir. Vai gastar aí praticamente 80 dólares. Vai vir pra cá, preencher o formulário, dar uma cópia ou a original da tradução, geralmente você dá a cópia pra eles, né? Eles vão checar tudo. Checou tudo, eles marcam a sua prova, né? Que vai ser a prova primeiro no computador. E aí passou na prova, você vai ter que fazer a prova de teste, né? Quando você chega aqui na Nova Zelândia, se você tiver a internacional, você pode usar ela durante um ano. Depois disso, você tem que tirar outra carteira. Alguns brasileiros continuam com a mesma carteira do Brasil, contando com a sorte, né? Mas eu, depois de um ano, eu fiz a prova e passei tranquilamente. Por isso que hoje em dia eu dirijo Uber, porque você tem que ter dois anos no mínimo de carteira em Nova Zelândia pra poder estar dirigindo Uber ou qualquer carro comercial. Tá certo? Espero que eu tenha esclarecido bastante aí, né? Algumas dúvidas. E se tiverem algumas perguntas e eu puder responder, estarei à disposição pra vocês aí poder responder. Tá certo? Valeu, galera. Um abraço aí. Até mais. Valeu.